Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito bota fogo de futebol e regatas. Ainda é embalado, chego para um novo vídeo. Por que ainda é embalado? Não assistiu o vídeo que saiu mais cedo aqui no canal? Então assista, não perca a minha atuação espetacular. Estou cantando lá na introdução parte do trap que está embalando a torcida gloriosa. É o trap do Fogão embalado. E é claro que depois eu falei sério a respeito de Gatito Fernandes e Rafael Navarro. Neste vídeo, falo a respeito de algumas situações táticas que podem ser impostas pelo técnico Anderson Moreira na partida do Botafogo amanhã contra o Guarani. Trago também para vocês os relacionados para o jogo. O Fogão entra em campo às 16 horas no estádio Nilton Santos para fechar a temporada. Antes de tudo isso, eu peço para que você se inscreva aqui no canal Fabiano Bandeira. É simples, rápido, fácil e grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família que torce para o Fogão e acompanha o canal diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos. Temos a próxima meta, passar dos 30 mil. Depois vamos muito além porque o Glorioso é gigante. Deixe o like, isso é muito simples e fundamental para o crescimento do canal. E ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Pois é, galera. Amanhã muita festa para a torcida. Mas o Botafogo tem que fechar a temporada em casa com um estádio cheio vencendo o Guarani. Para isso, o técnico Emerson Moreira relacionou os seguintes jogadores. Gatito Fernandes, goleiro, e outros dois arqueiros, Diego Loureiro e Douglas Borges. Para a lateral direita, Rafael e Daniel Borges. O Jonathan Lemos não foi relacionado e ele tem o contrato acabando. Não deve permanecer no Botafogo. Para a zaga, quatro relacionados. Carly e Canu, a dupla titular. Gilvan e Lucas Mezenga. Para a lateral esquerda, o Emerson relacionou o Carlinhos e também o Jonathan Silva. O Hugo está se recuperando de lesão e não está relacionado para a última partida do ano de 2021. Volante, Oyama, Romildo, Ricardinho também pode fazer a função. Assim como o Frizo, que tem jogado também muitas vezes mais adiantado. O Pedro Castro está machucado e o Barreto, suspenso, foi expulso contra o Brasil de Pelotas. Para a meia central, o Chay retorna. O Marco Antônio pode ser utilizado por ali também. Tem o próprio Frizo, que também joga mais à frente. Luiz Henrique e o Felipe Ferreira. Para a ponta direita, o Emerson Moreira relacionou o Varley e o Ronald. Para a ponta esquerda, o próprio Marco Antônio, já que o Diego Gonçalves está suspenso. Para a centroavante, tem o Rafael Navarro e o Rafael Moura. É claro que em algum momento deve surgir uma provável escalação em algum veículo que cobre o Botafogo. Mas o Emerson Moreira pode trabalhar algumas questões com o time. O Botafogo tem um desenho tático muito claro. Geralmente com a bola um 4-2-3-1, que varia, até porque o Botafogo faz uma saída de 3, espetando bem o lateral esquerdo, trabalhando com ponta esquerda por dentro, espetando bem a ponta direita, trabalhando com lateral direito mais fixo. Mas o Emerson também marca com duas linhas de 4, fazendo um 4-4-2. Quando o Chay, por exemplo, é o titular da meia central, ele encosta um pouquinho no Rafael Navarro. E atrás deles são formadas duas outras linhas. Mas sem Pedro Castro, sem Barreto, se o Emerson Moreira quiser manter o esquema tático do 4-2-3-1, variando por 4-4-2, ele pode simplesmente colocar um outro volante ao lado do Luiz Oiyama. Pode colocar o Romildo, jogador importante para o Emerson Moreira. Foi o gol do Romildo contra o Confiança, no início da arrancada do Botafogo na Série B. Fora de casa, o Glorioso venceu por 1x0 com um belo chute de fora da área do Garoto. E era a estreia do técnico Emerson Moreira. Foi um resultado muito importante e festejado por todos no Glorioso. Então pode botar o Oiyama, o Romildo e o Chay por dentro, de repente. Mas o técnico Emerson Moreira pode também fazer um 4-1-4-1, que pode variar para o 4-2-3-1 que ele gosta, colocando o Matheus Frizo como titular. Porque o Frizo também joga adiantado. Então, o técnico Emerson Moreira pode fazer uma linha de 4 defensores, 2 zagueiros e os 2 laterais. À frente dessa linha, o Luiz Oiyama. E à frente do Luiz Oiyama, uma outra linha com 4 jogadores. Vamos supor que o Varley aberto na ponta direita, o Marco Antônio aberto na ponta esquerda, por dentro, o Chay e o Frizo. Então temos a linha de 4 defensores, Oiyama e a linha de 4 mais à frente do Oiyama, com o Chay e o Frizo trabalhando por dentro. E aí o Rafael Navarro, o centroavante, lá na frente. O que pode acontecer? Se não der tão certo, o Frizo pode retornar e fazer uma dupla de volantes com o Oiyama, com o Chay sendo o meia central. Temos ali um tripé no meio campo e vira novamente um 4-2-3-1. Porque o Botafogo terá a linha de 4 defensores, os 2 à frente da linha, Oiyama e Frizo. O Chay como meia central, os 2 pontas, um ponta direita e um ponta esquerda, e o centroavante, o Rafael Navarro. Então dá pra variar, dá pra trabalhar muito na parte tática contra o Guarani. E embora o Emerson Moreira tenha estabelecido pro time um padrão, o Botafogo vem desenvolvendo bons jogos, fazendo gols importantes, com variações dentro do que é estabelecido pelo treinador. Troca de posições, jogadores atacando o espaço, isso tudo é muito legal. E os atletas estão sabendo também o que fazer. Lembrando que não sabemos ainda qual a condição do Chay. Então, será que o Chay vai ser titular? Será que vai aguentar os 90 minutos? Em dado momento, poderemos ter, de repente, o Marco Antônio por dentro, e o Ronald de um lado, e o Varley do outro lado, por que não? O Emerson pode variar. Fato é que o Botafogo tem consistência e tem que aproveitar isso pra vencer o Guarani. Foi uma semana de festa, de comemoração, já teve festa na semana anterior, quando o Botafogo garantiu o acesso, depois o time garantiu o título, e tudo isso é muito bacana, muito importante e muito tranquilo. O jogador atingiu o objetivo, terminou a corrida, como está no muro, lá dentro do estádio Nilton Santos, para os atletas, todo mundo tem direito de comemorar. Mas ainda falta um jogo, e é um jogo que está criando muita expectativa na torcida, porque é um dia de festa, e como eu disse no vídeo anterior, as pessoas vão levar outras pessoas ao estádio para que sintam juntas aquela força do Botafogo, aquele momento de felicidade. Não dá pra sair de lá com 0x0, não dá pra sair perdendo, sem fazer o gol. O Botafogo tem que levar o torcedor à felicidade plena, para fechar a temporada com impacto, e abrir a temporada de 2022 também, com muita força. E aí começa o planejamento, na verdade, aqui no canal, a gente começa a falar de planejamento, porque o planejamento interno no Botafogo já é pra ter começado. O Botafogo não pode sair atrás dos outros clubes. Ano que vem, Campeonato Brasileiro da Série A. Campeonato Carioca, Copa do Brasil. E vamos falar alguns detalhes aqui? Um dos rivais do Botafogo aqui no Rio de Janeiro, o Flamengo, venceu os últimos três campeonatos cariocas. Antes deles, o Botafogo venceu. Foi em cima do Vasco, o gol do Carly, em 2018. O único tetracampeão no Rio de Janeiro é o Botafogo. Campeão em 32, 33, 34 e 35. Poderia ter sido o Hexa, porque venceu em 30, não venceu em 31. Se o Botafogo tivesse sido campeão em 31, seria Hexa. Mas, infelizmente, não aconteceu. Então, somos tetra. Agora, o Flamengo tem essa possibilidade ano que vem. Então, é muito importante o Botafogo atrapalhar isso. Por que não buscar o título carioca? Tem que fazer um planejamento para isso. Mas, claro, focando em fazer uma Série A lá na frente, sólida e consistente também. Na Copa do Brasil, o Botafogo não entra na primeira fase nem na segunda. Como campeão da Série B, entra na terceira fase da competição. Passou da terceira, da quarta fase, oitava de final. Dali para frente, dá para sonhar. Então, tem que passar duas fases, não vai ser fácil. Mas, dá para sonhar. E, a cada fase que um clube passa na Copa do Brasil, ganha uma quantia financeira muito interessante. E, para o Botafogo, isso é muito importante. E o Campeonato Brasileiro? Segundo o próprio clube, uma ideia de ficar ali no meio da tabela, um pouco mais para baixo, como parâmetro de avanço. Entretanto, a camisa do Botafogo não respeita alguns parâmetros. Ela vai além. O CEO falou chegar em quarto na Série B. O Botafogo foi campeão com antecedência. Na Série A, décimo quarto, para não criar muitas expectativas. Mas, vamos torcer para que o Botafogo faça uma campanha ainda melhor e busque objetivos maiores. Isso é apenas uma adequação de perspectiva. E a gente vai aguardando, torcendo, e amanhã é dia de festa. Deixe o planejamento, torcedor, para depois de amanhã. Deixe o pensamento na Série A, em 2022, para depois de amanhã. Amanhã é dia de curtir o glorioso, sensação de pertencimento no estádio Newton Santos, e também por todo o Brasil e todo o mundo. Estamos muito juntos. Saudações, Alme Negras. Valeu, fui! Música 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 Obrigado.